Oi gente, sim, eu cortei o cabelo, acho que se nota bastante bem isso, mas o vídeo basicamente hoje não é sobre isso, é mais um vídeo da série Let's Try e vou experimentar batons outra vez. Então, os batons que eu trago hoje são algo que eu quando olhei lembrei-me dos batons da Kylie Jenner e então pensei, uau, será que estes são dupes? E depois pus-me a ver as cores e, epá, há aqui cores parecidas com os batons dela e logo a embalagem é igual, eu vou só mostrar um para vocês verem a embalagem. Estão a ver? É tipo esta parte transparente aqui preto e estas gotas assim a cair o caraças. Portanto sim, a embalagem eu achei super igual. Eu comprei quatro e é assim, estes três são da gama matte, estão a ver? Tenho um azul, este roxo muito escuro e este nude. E este é da gama dos metálicos. Um bronze, kinda rosa, feng. E é por este mesmo que eu vou começar. Primeiro, os batons são todos da marca Leticia Well, que eu comprei na Euroloja. Primeiro, isto dura 24 horas. Eu não vou testar esta parte, mas. E este é na cor 20. Portanto, em termos de do, ele não é propriamente igual a nenhum da Kylie. Eu considero que este batom, eu estou aqui a ver os nomes para eu não me esquecer. Eu considero que este batom é uma mistura do Dancer com o King K. Isto tem chefe estranho para começar. Parece que não está assim quase nada, primeiramente. Eu vou me aproximar para vocês verem. Isto não tem quase pigmentação nenhuma, mas tem alguma. Eu não sei se é pela cor do batom em si, porque este batom é assim, ligeiramente pó nude. Muito pouca pigmentação. E é muito complicado ficar homogéneo. Estão a ver aqui as minhas canchas óbvias? Isto está a colar tudo. Ok. É assim, aqui na câmera até nem parece muito mal, não é? Can you see, can you see this? Este batom cola fucking hell. Eu vou deixá-lo secar mais um bocado, pode ser que isto entre tantas coisas, mas... Para já... É muito difícil, isto é tão ficar uniformes óbvios. Muito difícil. É sim, é metalizado é. Nota-se que é metalizado. E a cobertura não é grande espingarda. E a cobertura também não é nada extraordinário, mas para usar tipo... Por exemplo, pomos um batom e queremos que ele fique metal e passar esta cor por cima, acho que isto talvez possa resultar. Mas o maior problema que eu estou a ver aqui é isto. Porque isto cola... É assim, transferir... Man! Isto transferir não transfere, mas... Eu estou tipo... A fazer isto... E parece que tipo... Parece que usar bastante tipo... A rasgar ou qualquer cena assim. Mas parece que deixou de colar tanto. Eu deduzo que isto esteja seco. Eu vou experimentar aplicar uma segunda camada. Para ver o que é que acontece. Bem que eu acho que vai ser a mesma porcaria, não é? Ah... Ah... Aham... Uma segunda camada resulta. Pelo menos parece. Uhum... Estão a ver a diferença? Ok, já percebi o segredo deste batom. É aplicar duas camadas. Porque eu nunca aplico duas camadas de batom. Porque nunca... Nunca é preciso. Isto com duas camadas, a cor fica muito mais forte. Não fica nada homogéneo. Eu vou me aproximar para vocês verem o quanto isto não está homogéneo. Eu vou dar este batom 2,5. Porque lá está, tem uma cor bonita. É realmente metálico. Isto com duas camadas fica uma cor... Fica tipo... Não fica bem a cor que está aqui. Uhum... Mas se calhar com mais camadas até fica. Mas com duas camadas fica uma cor bonita. Fica uma boa pigmentação. Mas depois não fica homogéneo e cola muito. Portanto... Aliás, acho que nem é 2,5. É 2 mesmo. Porque... Não aconselho muito este. Jesus. Isto custa a sair para caralho. Isto custa a sair. Eu acredito que este batom dure as 24 horas porque ele não quer sair de maneira nenhuma. Eu só consegui tirar com este desmaquilhante. Que é supostamente desmaquilhante de olhos. Que sai a maquiagem na resistente à água e tudo mais. E mesmo assim não saiu tudo. Vamos passar agora aos matte. E então... Eu vou começar por este aqui que é a cor mais clarinha. Que é a cor 08. Que dos batons da Kylie seria o Love Bite. Provavelmente. Então é assim um nude meio rosado. O cheiro também é igual. Sinceramente não é um cheiro muito agradável. E vamos lá ver. Uhum... Ok. É. A pigmentação é bastante melhor do que o metálico. O batom é bastante cremoso a aplicar por acaso. O outro também era. Mas este é mais. A pigmentação deste é de veras melhor. Eu vou me aproximar para vocês verem. Eu estou com um misto de marisco. E a pigmentação também é bastante melhor. E a cobertura. Estão a ver? Mas... É assim. Fica matte. Ele está... Ele está a descascar um bocadinho. Mas eu acho que é dos meus óbios. Porque eu tenho os óbios um bocado encerrados. E ele não está a descascar. Mas isso deve ser mesmo dos meus óbios. Mas... Ele fica matte. Sim. Ele é matte. Mas... Transferir. Transfer zero. Mas tem este incomodinho. Passando os óbios na mão. Durante um bocado. Para ele... Tirar este peganhento. Digamos assim. Eu acho que vai lá. Estão a ver? Eu vou ver. O duplo deste batom. Que... Eu acho que é freedom que se chama. Eu estou com medo. Eu nunca sei batom azul na minha vida. Minha gente. Aaaaah. 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 Meu Deus. Ok. Isto é extremamente pigmentado. Acho que se nota bem. Se bem que é um bocadinho complicado deixá-lo homogéneo. Eu não sei se vocês já repararam. Mas eu já sucou muito rápido. Hum. Mas eu estou a fazer assim. E o atentacinho... Está a passar para baixo. Com este batom. Eu não aconselho a fazer... Tipo... A passar. E fazer... Isto. Porque basicamente... O batom vai passar de um sítio para o outro. Eu não desgosto de ver com isto. A pigmentação é muito fixe. Vocês podem ver. Mas a cobertura... Deixa um bocado a desejar-me. Porque não fica homogéneo em todo o lado. Estão a ver? Aqui... Não está a coisa mais homogénea da vida. E este ao contrário daqueles dois não cola. Fica completamente mato. Vocês estão... Este é extremamente confortável nos lábios. Não transfere nada. Ok. I feel like a smurf. E agora vamos passar para o último. Este aqui é o roxo super escuro. Isto já sou dos... Coisas escuras, né? Opa. Eu sei que ela tem um... Só que... Eu não estou a conseguir encontrar o nome dele. Portanto... Cagativo. Este é na cor 12. Ah... É. Aham. Este é o meu tipo de cor. Eu neste não vou tipo fazer aquela cena de juntar os lábios. Para ver... Ter a certeza que fica homogéneo. Ok. Este já fica mais homogéneo. Uau. Isto parece boé preto. Mas não é. Não é. É roxo muito escuro. Quase parece preto. Pigmentação obviamente que se fica muito boa. Não é? Cobertura... Até agora foi o melhor. Mas também foi porque eu não fiz aquela cena do... Este não cola tanto também. Se bem que cola um bocadinho mais que o azul. Este que ainda cola. Como eu pensei. Não transfere. Eu acho que eles quebram todos um bocadinho. Acho que não é só dos meus lábios. A mesma estrela. A todos. Vou dar... 3 estrelas e meia. Este é super brilhento. E não seca totalmente. Este não fica homogéneo nos lábios. E... Este também não fica totalmente homogéneo. Para ser sincera. Os batons metálicos. Este aqui sinceramente não aconselho muito. As outras cores talvez sejam melhores. E para quem quiser experimentar um batom metálico. Acho que pode experimentar. Se bem que não vá com grandes esperanças. Mas lá está. As formas são diferentes. Vocês viram. 3 batons da mesma gama. E todos tiveram resultados diferentes. Principalmente este. Estes dois. Este foi super brilhento. E este. Não estou a colar nada. Portanto. Se é. Há cores que. Varia um bocado. Este aqui. Eu acho que vale a pena. Se vocês. Quiserem experimentar cores novas. Visto que cada batom custou 1 euro. Hum. Eu nunca experimentei um azul. E. Decidi experimentar. Porque não. E o batom até é fixe. Porque dura muito tempo. Só se vocês precisarem de um batom. Dura. Eu deduzo que dure. Visto que isto não transfere. Isto que custou boa é sair. O deduzo que dure. Hum. Mas. Pronto. Foi este vídeo. Eu espero que tenham gostado. Hum. Mas digam-me nos vídeos. Coisas que gostavam. Ai nos vídeos. Digam-me nos comentários. Coisas que gostassem que eu. Hum. Experimentasse. Podem ser coisas de moda. Beleza. Hum. Coisas eletrónicas. Tipo. Por exemplo. Eu já ando a usar este microfone há algum tempo. Deixem aí os vídeos. As nossas redes sociais estão na caixa de descrição. Como sempre. E. Hum. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu estou a curtir boia de batom. Hum. Hum. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.